E uma passagem marcante que eu me lembro bem, e o Marcelo sempre falando de Vale Tudo, como é que foi a luta dele, sempre falando isso, eu nunca tive muita pretensão de lutar Vale Tudo. Até que em 1991, teve aquele desafio, o pessoal da Luta Livre, a gente soube que o pessoal da Luta Livre ia num campeonato desafiar, num domingo, na quinta-feira à noite eu saí, eu fui na academia, antes disso, passei na academia, falei com o Carlos, falei, olha, o pessoal da Luta Livre foi lá, eu era na academia do Carlos, eu era uma faixa preta de ponta, que disputava campeonato peso absoluto, e eu me achei na obrigação de me colocar à disposição pra representar o jiu-jitsu, sem pretensões nenhuma de ganhar dinheiro, ganhar fama, simplesmente achei que era o meu dever ali naquele momento de representar o jiu-jitsu. E saí na noitada, coisa e tal, saí com o Marcelo, a gente conversando com o Marcelo, aquele negócio, e o Marcelo ficou assim, super orgulhoso de mim, como se eu fosse assim, o irmão caçula dele, e ele sempre, isso deu uma empolgada nele de uma maneira, que quando o pessoal da Luta Livre chegou no campeonato, o Marcelo, que foi um cara, talvez um dos caras mais corajosos que eu conhecia, o primeiro cara a levantar e receber o pessoal se colocar à frente de tudo foi o Marcelo. O Marcelo foi o cara que levantou no campeonato, se não me engano era a Copa Nastra aqui no Forte da Urca, eu nem lutei esse campeonato por acaso, ele foi lá, eu fui junto com ele, mas ele que foi o cara que foi lá, e falou com o pessoal, botou a cara na reta, foi na frente, e trouxe todo mundo, e a gente se reuniu, quase saiu uma grande confusão, mas graças a Deus a gente conseguiu trazer um pouquinho a coisa para o lado profissional. E aí levamos todos para uma sala, o pessoal deles, estava o Marco Ruas, o Denilson, o Hugo Duarte, Marcelo Mendes e o Eugênio, dispostos a lutar. E aí foi para uma sala, o Carson, o Marcelo, eu, não me lembro se o Fábio foi, o Amauri também não me lembro se foi, o Valide também não me lembro se foi, mas eu me lembro que estava eu, o Marcelo e o Carson. E dentro dessa sala começou a discutir quem lutaria, coisa e tal, e o Marcelo não estava ainda nessa de lutar, mas ele se colocou para lutar. O Marcelo não estava nem treinando muito nessa época, se eu não me engano, e ele se colocou à frente da situação. E aí eu trouxe o Marcelo pela minha amizade para o grupo. O Carson gostou muito do Marcelo. O Marcelo era um cara que disputava muito na época com o Cássio Cardoso, que era um dos mais graduados da academia, que foi mais adiantado do que eu, que lutava sempre com o Marcelo. Perdeu uma vez, ganhou outra. Então tinha aquela disputa ali. O Carson via meio que o Marcelo como um adversário aluno do Rickson. Tinha aquela rivalidade muito grande na época. Murilo, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque a galera não sabe muito dessa história. Eles não foram no campeonato de jiu-jitsu, na Copa Nasta, para conversar. Eles foram com o intuito de sair da porrada. O pessoal da luta livre invadiu o campeonato. Não é que eles foram ali para conversar. É para ver, para fazer o tiratema ali. Não sei se foi isso, Fernando. Eu acho que os caras foram aceitar o desafio. O Valente tinha jogado um desafio na mídia. Viu uma rivalidade? Porque já tinha tido a luta. Se eu não me engano, já tinha tido uma briga do Rickson com o Hugo, que eles invadiram a academia do Hélio Grace. E aí teve uma outra confronto do Rickson com o Hugo. E o Rickson, que estava viajando para os Estados Unidos, o Rickson foi no Boqueirão desafiar eles antes de viajar. E aí teve a confusão. Não sei se foi antes ou depois desse desafio do Rickson. Mas eu sei que já tinha tido essa confusão antes. E eles foram aceitar o desafio. Mas foram numa que... Não tenho certeza se foram para realmente tirar, fazer o tiratema na hora ou não. Não sei que a gente conseguiu conter. O Marcelo foi à frente realmente. O Carlson se juntou a ele. Eu fiquei ali na contenção. Fui para a sala. Eu era mais novo ali. E aí o Carlson tomou a frente junto com o Marcelo. Ficaram conversando. Foi se acertando a situação. E aí eu trouxe o Marcelo para o grupo. E o Marcelo trouxe o Fábio Gorgel. Porque o Marcelo tinha muito contato com o Fábio. O Fábio treinava com o Marcelo também. E aí o Fábio trouxe o Fábio para o grupo. O Carlson gostou muito do Fábio. E aí meio que formou uma equipe. Algumas pessoas foram treinar. Coisa e tal. Passaram por ali. Mas a equipe ficou mais ou menos definida como Valide, Amaury, Marcelo, Fábio e eu. E a gente ficou treinando junto e convivendo muito tempo. O Marcelo indo todo dia no Carlson treinar. O Fábio indo todo dia no Carlson treinar. Então foi assim uma coisa inédita para a época. Porque era impensável. Eu lutava com o Fábio já. Já tinha lutado com o Fábio uma vez posteriormente. O Fábio já era meu adversário. O Amaury lutava com o Fábio. Então o Marcelo já tinha lutado com a luz do Carlson. Então foi a primeira vez que eu vi adversários do jiu-jitsu se unindo em uma causa e treinando juntos. Então o Carlson, o cara que eu conheci, que mais conheceu luta. Para mim foi o cara que foi o melhor lutador de todos os tempos. O melhor treinador também. Dando a direção no treinamento. Então o Carlson, ele exatamente, ele dava o atalho. O treinamento, a gente fazia o treinamento certinho que tinha que ser feito. Foi um aprendizado muito grande. A gente treinou, o evento demorou para sair. Já chegou, tinha chegado a um ponto que a gente já estava para lutar. E até dentro de academia, sem ser público, porque não conseguia se organizar um desafio. E a gente conviveu muito junto. O Marcelo, a gente viajou para o Pará, para fazer um desafio lá no Pará. Arrumamos um patrocinador que levou a gente para o Pará. Então fui eu, o Marcelo, o Fábio e o Valídio para o Pará, para Belém. E aí não teve desafio, não conseguimos ninguém para lutar. E a gente fazia, a gente foi na ilha. O Zé Moraes arrumou um treino com o pessoal do Karate. A gente ia treinar. E nessas épocas, assim, era muito legal. Porque eu estava assim, eu era calouro nessa. Eu, o Fábio, o Valídio, a gente era meio que... Eu nunca tinha feito o Vale do Tudo. E o Marcelo era o cara mais experiente. Então, o Marcelo, todo desafio que tinha, o Marcelo era, pô, eu vou. Eu vou primeiro. Quem vai primeiro? O Marcelo, eu vou primeiro. O Marcelo sempre o primeiro cara a botar a cara na reta. E ele ia e já fazia o batismo, assim. Já mostrava a gente o caminho, já ia lá, fazia uma performance boa, fazia o serviço na hora dele. E a gente ia depois e complementava. Entendeu? Mas ele sempre um cara, assim, tipo, o mais experiente, mais veterano, já tinha pisado no rim, já tinha lutado. E o Marcelo tinha, assim, uma coisa... Um astral dele de muita confiança. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí